Olá Redenção, boa tarde. Dando início o programa da Thelma, o último programa de 2016. Ontem eu não estava aqui, eu tive uma crise de labirintite e não pude fazer o programa. Mas graças a Deus eu falei, senhor eu não sou mulher de ficar aqui tonta em cima de uma cama não. E aí eu levantei, como diz o outro, reaprendi e falei, bora trabalhar Thelma Medeiros. E aqui estou eu recebendo o pastor Domício, Domiciano Alves dos Santos, maranhense de São Luís do Maranhão, 56 anos. Domício é pastor na PIB, primeira igreja batista de redenção, há 21 anos. É formado em teologia, doutor honoris causa em administração eclesiástica. É casado com a pastora Odailda e pai de três filhos. Seja muito bem-vindo ao meu programa. Muito obrigado. E eu já gostaria de fazer uma retificação, eu estou muito chique, né? De São Luís do Maranhão? Sim, não é São Luís? Houve uma equipe de São Domingos do Maranhão. Ah, tá. São Luís, olha aí. Quem dera eu nascer na cidade bonita de São Luís do Maranhão. Quantos quilômetros São Domingos do Maranhão? São Domingos a São Luís deve dar uma faixa de uns 600 quilômetros. 400, é de 600 quilômetros para lá. Nós daquela baixada maranhense ali de São Domingos do Maranhão, Presidente Dutra, a nossa capital não é São Luís, a nossa capital é Teresina, nós moramos muito perto de Teresina, então todo o pessoal que mora naquela região faz da sua capital Teresina, que é a capital do Piauí e não São Luís, porque é muito longe da gente. Bem distante. Bem distante, como nós aqui, por exemplo, de Redenção a Belém, nossa capital praticamente é Goiânia e não Belém. Belém, Palmas, né? Palmas, nossa capital mais perto. É. Eu fiquei surpresa com o seu nome. Eu jurava que o seu nome era Domício. Todo mundo te chama assim? Todo mundo. Desde que eu me entendi por gente, minha mãe, meu pai, meus irmãos, sempre me chamaram Domício. Eles não chamavam Domício por causa... É uma família de gente analfabeta, meu povo não teve estudo nenhum. Então eu não falava Domício, falava Domício. Depois que a gente foi estudando, foi lidando com pessoas que têm uma cultura melhor, e o pessoal aperfeiçoou o nome Domício. Não Domício, mas Domício. E aí, todo o tempo Domício. E eu não me vejo... Quando alguém me chama de Domiciano, eu praticamente não sei se sou eu. É estranho, não é? Bem estranho. Muito estranho. A origem deste nome é o quê? De avô ou não, né? Não, sem... Não teve uma razão especial de Domício. Meu pai, um homem muito indouto, inculto, ele foi no cartório. Eu nem sei onde é que ele foi, porque eu me registrei, Thelma. Eu me registrei, eu tinha 18 anos. É mesmo? É, fui eu que fui ao cartório me registrar. Meu pai não registrou praticamente nenhum dos filhos. Chegou a época de votar com 18 anos, não com 16, na minha época, e eu não tinha título de eleitor, porque eu não tinha registro de nascimento. Não, não existia. Não, não. Foi através dessas campanhas políticas, os candidatos interessados que eu votasse foi quem me levou, os candidatos me levaram à cidade, e ali a gente fez o registro para eu poder tirar o título de eleitor para votar. Essa questão de registros, né, antigamente era uma coisa muito peculiar, né. Eu sou, eu venho de uma família de 10 irmãos. Nenhum de nós 10, somos todos vivos, tem o sobrenome da minha mãe. Meu pai registrou todo mundo, nordeste na retada, e não botou o sobrenome da minha mãe em ninguém. Minha mãe ficava, às vezes, indignada com isso. Mas o senhor veio para a redenção há 21 anos, certo, já para pastorear na PIB. Me conta tudo, não me esconda nada. Veio para cá, há quanto tempo já era pastor lá, e aí o que achou de redenção? Porque, eu imagino, 21 anos atrás, hein, começou a igreja, eu imagino que era muito pequenininha. É, a gente até se orgulha de ter acompanhado um bom desenvolvimento da nossa cidade. Eu hoje desço aqui pela Avenida Santa Tereza, principalmente a Avenida Santa Tereza, que houve uma mudança brusca da época que eu cheguei para cá. A gente, eu disse a pé nessa Avenida, muita coisa bonita que tem hoje na Santa Tereza, não havia nada, mas nada mesmo. Eu participei um pouco do desenvolvimento da nossa cidade. Bem, eu fiz o seminário Batista do Tocantins na cidade de Carolina. Apesar de ser seminário Batista do Tocantins, mas ele era em Carolina, no Maranhão. Certo. E ali a gente concluiu o seminário, pastorei em Imperatriz, no Maranhão, e de Imperatriz vim para a Conceição do Araguaia, pastorei também a igreja em Conceição do Araguaia. Ali eu fiquei praticamente quatro anos. Quando eu tinha todo o propósito de retornar para o Maranhão, ou ir para o Goiás, que a família da minha esposa é da de Goiânia, então o sistema da Igreja Batista, ela convida pastores, a igreja é autônoma. É assim que funciona. A Igreja Batista é autônoma, ela convida pastores para conhecer os pastores, e os pastores conhecerem a igreja. Certo. Uma vez que ambos se conhecem, a igreja decide, nós gostamos desse pastor, a gente se identificou com ele, gostamos da sua forma de pastorear, de administrar, de ser, e a igreja faz o convite. Faz uma ata, registra em ata o convite para o pastor, ela fala as suas condições para ter esse pastor, ela oferece o que ela pode dar de sustento para esse pastor, o pastor analisa... A proposta. A proposta e dentro das condições, dentro do... Nós entendemos que a gente pede a Deus, a bênção, o Senhor abre, é isso mesmo que o Senhor quer para mim, e dentro disso ele aceita ou não. Uma vez aceitando, ele fica na igreja até bem servir. Se a igreja decidiu não gostar mais do pastor, que é muito difícil isso acontecer, exceto por algo bem grave, o pastor então sai da igreja, a igreja decide não querer mais esse pastor. O sistema da igreja batista histórica ou tradicional funciona exatamente assim. E aí o Senhor aceitou e veio para cá? Cheguei, cheguei no dia, eu tomei posse na primeira igreja batista no dia 6 de janeiro, agora, 6 de janeiro de... E ela sempre foi naquele local? Sempre naquele local. Certo. Aí, 6 de janeiro de 96, até agora. Que agora, no dia 6 de janeiro, completa 21 anos. Eu tenho uma curiosidade. Eu vejo igreja batista, e a do Senhor, primeira igreja batista. Por quê? Esse é um sistema que eu também não sei explicar muito, porque quando eu cheguei, já havia, né? Mas é normal, quando a igreja batista chega numa cidade, sendo ela é a primeira igreja batista que ela chegou, ela coloca a primeira igreja. Por quê? Normalmente vem uma segunda, uma terceira, uma quarta. Ah, então ela faz parte das igrejas batistas. Exatamente. Na minha cabeça, foi, por exemplo, a primeira que teve no Brasil, por exemplo. E aí, houve um desmento... Olha a cabeça da gente. Houve uma divisão, vamos dizer assim, né? E como tem a igreja Ministério de Anápolis, que é um ramo, né? Da Assembleia de Deus. Não. A igreja batista funciona isso. Chegou na cidade, ela é a primeira igreja batista. Então, é a primeira igreja batista. Aí vem uma segunda, normalmente, que é organizada por a primeira, que é segunda, e terceira, e quarta, e quinta. Nem todas aceitam isso, segunda, terceira. A segunda igreja decide não ter segunda. Aí, igreja batista. Coloca a igreja batista da Rocha, do Serrinha, Betel, qualquer coisa. Quantas igrejas batistas têm em redenção? O senhor sabe? Eu acredito que hoje, primeira, Betel, Rocha, Plenitude, umas cinco igrejas batistas. Cinco, seis igrejas batistas. E os desafios e dificuldades enfrentados, quando estou vindo para cá? Teve muito ou não? Foi mamão com açúcar? Não, Thelma. Eu agradeço. Eu nem disse isso, né? Eu agradeço o convite para estar aqui no teu programa. Agradeço a oportunidade de contar um pouco da minha vida para a minha cidade. Eu amo redenção. Eu não estou aqui porque... Eu vim porque a primeira igreja me convidou e eu sinto que Deus me enviou. Hoje eu estou aqui porque eu quero ficar aqui. Eu amo redenção. E agradeço a oportunidade de falar da minha vida com alegria para o meu povo aqui, abençoado. Essa cidade linda. Pensa numa cidade que eu gosto. Passo cinco dias fora, eu não vejo a hora de retornar para a redenção. Quando eu entro aqui, o meu sorriso muda. E você... Desculpa, eu te chamaram de você. Pode chamar você duro, não tem problema. E a mesma idade. Você é uma pessoa muito querida, né? E já há tempos que eu estou tentando a gente me agenda bater com a tua para você vir aqui. Então eu achei, assim, o último programa e para mim é uma satisfação o último programa do ano tê-lo aqui na minha poltrona. Eu estou muito feliz, muito feliz porque eu estou fazendo algo que eu gosto. De falar da minha vida para essa cidade. Essa cidade que me abençoou, me recebeu, me acolheu e eu ando, Thelma, de redenção, não tem hora. Qualquer hora do dia, da noite, a pé, de carro. Quando eu vim para cá, o pessoal fala, cidade de redenção é uma cidade violenta, é uma cidade isso. Eu tenho até medo. Medo assim. Eu tenho tanta tranquilidade de andar em nossa cidade, que para mim a cidade de redenção não é violenta. Eu não tenho medo de andar a hora nenhuma. Para mim, todo mundo que eu encontro, eu falo, e aí, tudo bem? Ô, pastor! Para mim só tem esse tipo de gente de redenção. Para mim só tem gente boa. Para mim só tem gente especial. Se eu encontro alguém que não é, parece que na hora que eu encontro ela é. Pastor! Oi! Minha esposa fala, meu filho, você fala com todo mundo. Eu falo. Eu falo com quem conheço e com quem não conheço. Porque esse que eu não conheço, eu passei a conhecer agora. E teve tempo difícil. Não foi uma mão com açúcar, não. Chegamos aqui, ralamos muito. A igreja batista era uma igreja muito, muito menor, muito diferente do que ela é hoje. E Deus nos enviou para cá, eu creio que com o propósito de fazer algo que a gente está fazendo. Mas tivemos dificuldades. Minha esposa sempre trabalhou. Minha esposa todo o tempo. Nós temos 27 anos de casados. Minha esposa nunca passou um semestre sem trabalhar fora, obviamente. É professora todo o tempo. Está lutando, vai chegar a aposentadoria provavelmente esse ano. Batalhadora, trabalhadora. E a gente lutou muito aqui na cidade. Muita gente hoje vê a gente andando melhor. Tendo um certo conforto. Tendo um certo conforto. E fala, rapaz, pastor de PIB é outra coisa, né? Há uma frase que alguém mandou para mim. Não fui eu que criei. Mas ela é muito legal. E diz assim. Todos querem o que você tem. Mas quando souberem o preço que você pagou, desistem. Porque eu estou com uma vida boa hoje. Eu tenho uma vida boa. Graças a Deus. E eu até digo para os irmãos. Não era para ter? Se alguém diz. Mas esse pastor está com vida boa. Poxa, eu desejo todo mundo. Eu desejo vida boa para todo mundo. Thelma, não tem ninguém nesse mundo que eu não deseje vida boa para ela. E eu falo assim. Se você não desejar que eu tenha uma vida boa. O seu coração é mau. Por que eu não posso ter uma vida boa? Eu tenho vida boa hoje. Mas não foi assim. Não foi assim. Foram conquistas ao longo do tempo, né? Eu tenho um colega. Ele pastoreia no Codó. Um amigão do coração. Meu irmão. E ele esteve conosco aqui. Ele está sempre vindo aqui. Se ele tem oportunidade. Mas a minha origem, quando eu digo lá de São Domingos do Maranhão. Conhecido também como São Domingos do Zé Feio. É mais conhecido por São Domingos do Zé Feio do que São Domingos do Maranhão. Você é de onde? São Domingos do Maranhão. Ah, São Domingos do Zé Feio? Sim. Quem é o Zé Feio? O fundador da cidade de São Domingos, o nome dele era José Tibúcio Feio. O nome dele. Ah, o nome. Não é porque ele era feio. Não, era o nome dele. Mas que ele era feio também. É, provavelmente. José Tibúcio Feio. Também um nome desse feio. É que tinha que ser feio mesmo. Eu acho que ele já era bem de idade. E o pessoal chamava Zé Feio. Ah. E ele foi o fundador da cidade há muitos anos. E aí, o nome da cidade conhecidamente, popularmente é São Domingos do Zé Feio. Até hoje? Até hoje São Domingos do Zé Feio. O nome é São Domingos do Maranhão. Mas, para o povo dali, daquela região, tudo, é São Domingos do Zé Feio. Bom, então sua família, falar um pouquinho dos seus pais, da sua origem, aí depois casamento, aí filhos, né? Queria que você falasse um pouco para a gente. Irmãos, quantos irmãos? Papai e mamãe geraram 14 filhos, 4 não sobreviveram e 10, sim. Dos 10, 1 faleceu, somos 9 irmãos. Papai e mamãe também já faleceram, já foram embora. E eles, a maioria, continuam morando lá no interior. Quando eu digo que sou de São Domingos do Zé Feio, que eu fui registrado lá. Mas não nasci lá. Eu nasci num povoado, zero à esquerda. Provavelmente havia uns 100 habitantes nesse povoado. Socorro, pé do morro. Bem interiorando. Uma pessoa realmente lá da roça. Lá do fundão mesmo. E foi registrado na cidade, então ficou como sendo de São Domingos. Pai chegou nessa cidade, fez ali um rancho e chegamos, quando a gente foi para lá, eu já tinha, eu acredito que uns 6 anos, 7 anos. E cresci ali. Ali eu vivi, ali eu aprendi, ali eu brinquei, ali eu briguei, chorei e sorri. E meus pais viveram todo o tempo ali e morreram ali. Sua família é toda evangélica? Não, meus pais, eu fui o primeiro na família a me converter a Cristo através da pregação do Evangelho. Que idade, pastor? 17 anos. 17. Foi um rebulício na minha casa. Eu imagino. Foi um barulho. Eu fui expulso de casa pelos meus pais, porque não havia ninguém na família que era evangélico. Na realidade, sem tradição religiosa. Isso praticamente 40 anos atrás, né? Mais ou menos isso. 40 anos, que eu tenho 17, eu me converti com 17 anos, estou com 57 agora praticamente. Pois é. É exatamente isso. Isso, 40 anos, era uma afronta. Uma revolução, uma revolução na nossa família. E 18 anos depois, eu batizei o meu pai e a minha mãe. Eles creram e eu, como pastor já, eu os batizei. Foi linda a história. Muito bonita. O senhor, como líder religioso, eu vejo, eu te acompanho, a gente acaba notando, né? Os movimentos, as ações das pessoas. E eu vejo que você, como um líder religioso, é muito preocupado com o desenvolvimento da nossa cidade, a administração da nossa cidade, vamos dizer assim. Eu posso dizer que você é um pouco político? Pode. Pode dizer, acerta em cheio. Eu sou político, não é nem um pouco. Eu sou muito. Eu reconheço que a forma, a forma de viver no mundo como cidadão, não tem como fugir da política. Todo ser humano precisa da política. Algumas formas diferentes de fazer política, mas existe a forma correta. Existe a forma certa. E eu faço política dentro dos meus limites, porque eu não vim para a redenção para ser um político. Eu vim para a redenção para ser um pastor da cidade. Mas é impossível, praticamente, você ser pastor da cidade e não se preocupar com a política da cidade. Porque, espiritualmente, eu pastoreio a cidade. Espiritualmente, eu contribuo com a cidade. Mas a mudança da cidade, de uma forma humanamente falando, a mudança é política. A mudança para a cidade é política. O que você acha de determinados pensamentos e pessoas que dizem que a igreja e política não combinam? De alguma forma, eu concordo. Desde que seja a política interferindo na igreja. Isso não combina. A igreja, ela é para ser de um sistema teocrático. Então, se for a política influenciando ou se infiltrando na igreja, não. Eu não concordo. Porque a igreja tem a sua administração dentro dos princípios bíblicos. Mas a igreja influenciando a política, aí tem que... Eu concordo plenamente. Porque a igreja tem a sua vivência de princípios de Deus. Princípios morais, éticos, que a sociedade precisa. A igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus, não dentro de um padrão de um líder religioso, espertalhão, que quer se fazer, que quer crescer, que quer ficar rico, que quer ficar famoso, e usa a igreja para isso. Não estou falando desse tipo de igreja. Eu estou falando da igreja verdadeira, da igreja de Jesus Cristo. Da igreja que veio para a cidade, que foi plantada para abençoar e que prega o evangelho, é verdadeiro. Essa igreja pode, deve e precisa influenciar a política. Muito bem. Toda autoridade é constituída por Deus, certo? Bíblicamente, sim. Mesmo quando certas pessoas escolhem essa autoridade, não tendo a preocupação dessa importante escolha? E aí, escolheram, vamos dizer, erraram. E aí, mesmo assim, é constituída por Deus? Sim, porque a escolha de uma pessoa é diferente da autoridade constituída. Certo. Quando nós escolhemos uma pessoa, podemos escolher bem ou podemos escolher mal. Tudo bem, até aí, é apenas uma pessoa. A autoridade não está nela. A autoridade está no governo ou no poder que ela entra, que ela passa a fazer parte. Por exemplo, vamos eleger a Thelma Medeiros para a prefeita de redenção. Até a nossa escolha, você é simplesmente Thelma. Certo. Thelma Medeiros. O poder está no sistema que foi constituído. O poder é como que se o poder fosse esse ambiente que nós estamos aqui. Eu estou lá fora, eu sou simplesmente domício. Quando eu entro aqui, aí eu sou o poder que me cobre. No caso do poder executivo ou no legislativo, no judiciário, é esse poder, essa autoridade que é constituída por Deus. Não a pessoa escolhida, mas a autoridade que está sobre ela. Não é que, por exemplo, nós elegemos Yavé. Certo. Para prefeito de redenção. Não é ele que é a autoridade constituída, mas a autoridade constituída está sobre ele. E então ele está debaixo dessa autoridade constituída. Isso é a autoridade constituída por Deus. Independente da pessoa escolhida. Se é uma pessoa boa, se é uma pessoa má, se é uma pessoa crédula ou se ela é incrédula, se ela é religiosa ou não. Independe disso. O poder, a autoridade constituída é que vem de Deus. E a pessoa entra debaixo dessa autoridade, aí é o poder constituído. E aí se ela fizer bom ou mau uso, aí cabe a sociedade. É por isso que eu acho legal as manifestações. Porque se uma sociedade eleger uma pessoa esperando algo dela e ela não corresponde, essa sociedade tem sim o direito de se manifestar, de fazer barulho e tirar essa pessoa. Porque o poder não se corrompe, o poder não, a autoridade constituída não. Ela não se corrompe, Deus constituiu. Quem se corrompe é a pessoa que entrou debaixo do poder. Entendeu? Eu, por exemplo, o poder constituído para a autoridade pastoral. Eu entrei, esse poder, essa autoridade que é constituída sobre mim, é a autoridade pastoral. Não o domício em si. O domício é um ser absolutamente frágil e comum, igual a todo mundo. Mas sobre mim tem uma autoridade constituída. E isso é lindo. Se todo mundo soubesse fazer isso, ou prestasse atenção nisso, não supervalorizaria a sua capacitação humana, ou sua capacidade. É sobre mim uma capacidade. Por exemplo, você vai dizer, pastor Domício, você é uma pessoa querida. Bom, eu espero ser. Mas se eu for, não é por minha causa pessoalmente domiciano. É por causa de uma autoridade que Deus constituiu sobre mim. Uma capacidade que Deus constituiu sobre mim. Então eu tenho que ser grato a esse Deus que me fez ser o que sou. Padre Bené esteve aqui comigo? Uma pessoa fantástica. Um abraço para ele, Padre Bené. Não sei se está me vendo, nos assistindo, mas se estiver, um abração. A gente se vê por aí, de vez em quando, em alguns lugares, que até a gente não gostaria de se encontrar. Velório. Padre e pastor vão muito em velório. Ele é uma tranquilidade, né? É, é um fantástico, cara. Eu com esse jeitão agitado meu, eu falo, Padre, eu preciso ficar mais perto do senhor. Uma tranquilidade, para ver se eu aprendo um pouco. Então, ele esteve aqui comigo, e eu toquei com ele sobre dois assuntos. O primeiro foi sobre uma postagem que eu fiz. Eu tenho muita curiosidade, então eu vou aproveitar você aqui comigo, que nessa correria, você já me fez vários convites para ir na igreja, e eu ainda não fui, estou lhe devendo. Mas vai, eu sei. Mas eu vou. E aí eu falei com ele sobre uma postagem de uma tribo que foi descoberta no Acre, com o Peru, e aparentemente essa tribo nunca teve contato com o branco, né? Com o ser humano nosso. E lá em 2414, diz que todos serão pregados este evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e aí virá o fim. Ou o começo de tudo. 2414, Mateus, né? Isso. Aí eu fico muito curiosa com essas tribos, né? Eles não tiveram oportunidade. Vindo Jesus Cristo, como é que vai ficar? Muito bem. Esse é um tema, esse é um tema escatológico, né? Essa coisa das últimas, últimas coisas, últimos tempos, ele é um tema muito palpitante, desejado. Mas é também um tema bem, bem melendroso. E não há também um consenso sobre isso. Sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos, não há um consenso teológico. Porque não está escrito assim, vai ser tal tempo. E como não está escrito a data... Mas lá em 2412, ele... É, mas todos os textos bíblicos que são vistos e interpretados como sendo algo sobre a vinda de Jesus, todos os textos bíblicos deixam para interpretação. Todos. Não há nenhum que taxa nada. Até porque não tem data. Se não tem data, tem que ter interpretação. E aí, muita gente fala assim, Jesus está voltando. Eu até já falei... Qual a diferença de um determinado grupo religioso que acredita na vinda de Jesus e de outro? Tem um grupo religioso que acredita... que é muito pregador, que prega muito sobre o advento de Jesus. Muito, muito. E para esse grupo, a ideia... Qual a diferença? É que para essas pessoas, parece que Jesus está dobrando aqui na esquina. É. Jesus está vindo ali. Lá vem. Jesus está chegando. Jesus está vindo ali. Lá vem. Lá vem. Parece que... Eu estou vendo Jesus dobrar na esquina. E o senhor, pastor, não acredita que Jesus está vindo? Eu não acredito que Jesus está vindo. Eu acredito que Jesus virá. Até porque Jesus está vindo. E a Bíblia fala num piscar de olhos. Por que Ele está vindo? Tem tanto tempo vindo e não chegou. Até a ideia é que parece que Ele está vindo de... De charrete. Que o céu é muito longe da terra. E Ele está vindo, mas Ele não chegou. Não, Jesus não está vindo. Jesus virá. Quando Jesus virá, é um piscar de olhos. Ele vem. E ninguém sabe. Não tem esse negócio. Ele está vindo, mas... A 200 por hora, 180. Jesus está voltando. Jesus não está voltando. Jesus virá. Quando? Não sei. Pastor, e esse princípio de Mateus? Quando todos ouvirem o Evangelho, aí virá o fim. Eu sou muito crente nesse texto. Quando todos ouvirem o Evangelho. Não é quando todos crerem. É quando todos ouvirem. Se vai aceitar ou não. É, isso aí... Eu creio que tem muita gente como essa tribo. Tem muita gente que não ouviu do Evangelho ainda. Pastor, mas com esses meios de comunicação, internet, televisão... E ainda tem? Tem. Porque eu creio que se não tivesse, aí Ele já teria vindo. Porque Ele falou assim, quando todos ouvirem, aí virá o fim. Então, se não veio o fim, é porque todos não ouviram. Mas a internet, eu acho que também está facilitando. Sem sombra de dúvida. Mas tem muitos lugares sem internet. Tem muito. Tem muito, muito. É só a gente pensar que para nós aqui, brasileiros, tem pouco tempo que a internet virou... Quanto a gente tem na África, né? Que... Nessa mesma situação. Então, eu creio sim, Jesus virá. Para não deixar dúvida. O pastor Domílio esteve no programa da Thelma. E ele não acredita na vinda de Jesus, não. É, é, é. O pessoal... Ó, escuta bem. Deixa bem claro. O que você disse mesmo, pastor? Eu não acredito que Jesus está vindo. Preste atenção. Porque essa é uma ideia. Alguém está vindo de Conceição do Araguaia para cá. Já está no caminho. Vai demorar, está no caminho. Vai demorar duas ou uma hora e meia para chegar aqui. E eu não creio nisso. Jesus não está vindo. Ele saiu do céu para vir. E tem meio mundo de tempo que ele está na estrada. Não existe. Não creio nisso. Jesus virá. E eu creio na vinda de Jesus. Mas quando ele disse de vir, é um piscar de óleo, cara. Não tem esse negócio que ele está vindo aí, não. Ele é... Ele é onisciente, onipresente. Chegou. Então ele não está vindo, não. Ele está de boa. Ele não se levantou ainda para vir. Ele está no trono. A destra de Deus. Quando ele vier, ele virá e será em milésimo. Então não acredito que ele está vindo. Aquela coisa que está... Tem um ano que ele está vindo. Dois anos que ele está vindo. Para com isso. Ele vai ver. Eu sei que eu escuto isso desde pequena. É. E aí, 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Eu sou esfriará. Isso. É o pronúncio também do fim? É. Faz parte de uma aproximação, de uma conclusão de tempo, de sistema, de mundo. Porque para mim, todo mundo perdeu o amor. Porque multiplicando a iniquidade. Meu filho pregou ontem, ontem, na igreja. Ontem. Meu filho é pastor também. Ah, é. Eu sou pai de três filhos. Dois rapazes e uma moça. A moça já é casada. Já é avô? Não. Não sou. A minha filha tem quatro anos de casada. Mas não quiseram me dar neto. Eu estou com pressa. Não. Você deve ter um monte na igreja, né? Tem muita criança para eu cuidar, né? Dois rapazes. Um rapaz é solteiro, que é esse pastor que pregou ontem. Aham. É. Pastor Eza, faz psicologia. Eu estou esperando que ele conclua o curso lá em Goiânia. Volte. Para a gente ter uma equipe pastoral que cuide de um... De um evangelho completo. Certo. Esse problema espiritual é... Tem uma equipe na igreja para ajudar essa pessoa na área espiritual. Esse problema é de ordem psicológica. Tem uma equipe de psicólogos na igreja para ajudar essa pessoa na área psicológica. O nosso sonho é ter uma comunidade que serve a sociedade de forma completa. Em todas as áreas. E essas pessoas para ajudarem, né pastor? Quem sou eu para te falar isso? Muito mais do que ter equilíbrio espiritual, ser conhecedor bem e saber bem. Porque eu já vi muita gente que fala para ajudar o outro. E aí acaba... Atrapalhando. Atrapalhando, né? Voltando lá para o amor de muitos, esfriará. É. A iniquidade aumentando... É muito simples a interpretação desse texto. A iniquidade aumentando... O que é que é iniquidade? A iniquidade é tudo aquilo que atrai a nossa atenção para o inico. Para o mal. Para o mal. E nós, a própria palavra diz que o nosso coração é mal, Thelma. Eu sou atraído pelas coisas más. Você também é atraída pelas coisas más. Para fazer o bem, nós precisamos nos esforçar. Para fazer o mal, nós vamos automaticamente. Quando alguém faz uma coisa, não com o propósito de te irritar, mas que contraria você, automaticamente você se irrita. Depois você fala, mas por que eu fiquei irritado? Não precisava. E você tenta relaxar. É automático. A Bíblia diz que o nosso coração é mal. Então nós somos atraídos pelo mal. O mal nos atrai. Então, pela multiplicação, se multiplicar a iniquidade, aí o texto não diz que é por aumentar? É multiplicar. Coisa diabólica mesmo. Podia ser só aumentando devagarinho, mas é multiplicar. Pois é. Multiplica-se a iniquidade, atrai as pessoas que têm o coração mal, e todo mundo tem. E por esta atração do mal, o meu amor esfria. Mas esse amor esfriando, não é só o amor por Deus. É o amor por toda coisa que deve ser amada. O amor pelas pessoas. Esfria o amor. As pessoas hoje amam. Elas são atraídas pelas conquistas. E por ser atraídas pelas conquistas, elas são capazes de pisar, de matar, de abandonar quem elas deveriam amar. Quantos filhos, por causa da iniquidade e atraídos, não amam os pais mais? Quantos pais deixaram de amar os filhos porque são atraídos pela iniquidade multiplicada? Acaba o amor de pais para filhos, de filhos para pais, de cônjuge com cônjuge, de pessoas humanamente, de gente do amor ao próximo. Esfria tudo, esfria o amor. E muito mais esfria o amor para com Deus. O amor de Deus para nós é incondicional. O nosso amor para Deus precisa ser exercitado. O meu amor para com você, como ser humano, precisa ser exercitado. Porque senão, a multiplicação da iniquidade vai tirando isso. Olha, um dia desses eu briguei com um grupo de amigos meus, que me mandaram uma cena. Eu não gosto de cenas muito fortes. Eu não sou obrigado a ver. Violentas, né? E aí, lá no Oriente, para aquelas bandas, tem gente, um grupo de radicais, muçulmanos, matando cristãos. Deus, degolando, cortando, decepando as cabeças das pessoas. Coisa terrível. Mas, Thelma, eu não preciso ver isso. Eu só preciso saber. Para eu orar, para eu me envolver com isso, para a gente fazer alguma coisa. Não tem que ver as imagens. E um colega nosso postou no grupo as cenas do corte. E eu não sabia, ele não disse que era. Ele só postou no... E eu tenho uma tendência de achar que todo mundo está no meu grupo, gente boa. E eu vou abrindo os vídeos. E quando eu abri, foi bem na cena, o sangue espinando assim. Rapaz, aquilo, eu me irritei com aquele cara. Eu falei, cara, você não tinha que me forçar a ver essa imagem. Se você quer postar um vídeo desse, eu digo, gente, as cenas são fortes, são chocantes. Se você quiser ver, é terrível, cortando a cabeça dos nossos irmãos. Avisa, porque eu vou decidir se eu quero ver ou não. E aí, eu briguei. Porque eu não quero que a minha sensibilidade acabe. Uma cena... Não querendo te interromper, mas te interrompendo. A impressão que se tem é que está ficando muito natural você abrir um vídeo de um assaltante sendo linchado. É horrível. Em praça pública. A impressão que eu tenho é que nós estamos voltando para aquela era da arenas, né? Que as pessoas se brigavam e tudo mais. Então, quando o texto diz que a iniquidade se multiplica e o amor de muitos esfria, é uma realidade triste, Thelma. Mas de um modo geral, o amor esfriando. Em que área, pastor? Em todas as áreas. Esfriando o amor. E o que é que está dando lugar a esse amor que está esfriando? As conquistas. O bem. O bem palpável. O prazer. Em nome do prazer. E por causa do prazer, eu não estou importando quem eu vou ferir, quem eu vou pisar, quem eu vou massacrar. E o amor? O amor esfriou. O amor esfriou. E a Deus? Às vezes estamos amando mais a religião. Amando o sistema. O sistema religioso que nos prende. Às vezes o sistema religioso. Eu estou falando aqui do sistema religioso de um modo geral. O sistema religioso do cristianismo. Tanto o sistema católico quanto o sistema protestante. Todos tem um sistema. E nós temos que ter coragem de quebrar paradigmas e romper com o sistema para fazer o que Jesus ensinou. Às vezes sim. Então, às vezes, o sistema religioso nos engessa. E a gente passa a amar mais o sistema do que a palavra. Obedecer mais o sistema do que a Jesus. E eu não quero que essa multiplicação da iniquidade me atinja. A ponto do meu amor por Jesus, pela palavra, pelas pessoas, pelos meus filhos, pela sociedade, de um modo geral, pelas pessoas. Eu não posso. Eu não posso deixar. Perder a sensibilidade. Eu não posso deixar de dar uma carona para uma pessoa. Porque eu fico preocupado que pode ser um assaltante que vai me matar. Por isso, eu não posso deixar de fazer o bem com medo de ser atingido pelo mal. Não posso, gente. Eu não posso. Eu vou continuar fazendo o bem. Eu vou continuar abrindo a porta da minha casa. Alguém que toca campanha, que pede uma comida. Mas pode ser um ladrão. Pode ser. E se é só uma pessoa que está com fome. Então, eu não quero que este amor, eu não quero que a multiplicação dessa iniquidade esfrie o meu amor. Não quero. Não vou deixar. Nós continuaremos daqui a pouco. E eu quero falar sobre jovens, né? E drogas. Se a igreja tem alguma ação. Eu sou muito preocupada. Embora eu não faça nada por isso, né? Me sinto culpada de não ajudar. Mas eu quero saber do Senhor. O Parazinho também. Beijo para o Parazinho. Ele está perguntando aqui, pastor, se a igreja orienta os jovens em relação ao trânsito. Sim, sim, Parazinho. É uma das coisas que a gente é muito preocupado aqui em Redenção. Se você perguntar a alguns membros, o nosso vereador Emerson Monsef, filho, é um dos caras que sempre fica incentivando. E ele é uma das pessoas que fala. Nós falamos muito. Sobre o trânsito, sobre o uso das coisas imprescindíveis, como capacete, cinto de segurança, a paz no trânsito, tranquilidade. Eu tenho dificuldade de falar sobre tranquilidade. Eu sou muito, um pouco nervoso. Quando eu saio de casa, as pessoas que param na minha frente parecem que sempre estão com os pés de molho na água. Parece que está assim. Eu falo, vai, vai, o sinal abriu, mas não vai, não é possível. Eu falo, parece que eu estou sempre agitado. Mas eu falo sobre a tranquilidade, falo sobre esse cuidado do trânsito. Principalmente na área dos nossos irmãos motoqueiros, porque são pessoas que são mais susceptíveis a uma queda, a se machucarem mais. E a gente, eu tive o privilégio de estar no regional, e o doutor Rodolfo, juntamente com aquele, me levou aos lugares onde só gente especiais vão. O vice-governador aqui em Marinho estava junto. E eu pude ver coisa que eu não sabia. Tanto aquele corredor cheio de gente quebrada, de gente esperando vaga. E ele falou, olha pastor, isso aqui, muita gente aqui é fruto de irresponsabilidade no trânsito que está aqui. Olha, muita. Então, o senhor como pastor nos ajude lá no regional. E a gente trabalha sobre isso, Thelma. A gente orienta, assim, de púlpito, a igreja lotada, falando, meus irmãos, olha isso. Tudo que a gente pode fazer. O uso da habilitação é dificultoso, mas precisa ter ande habilitado, ande direito. O seu veículo, o seu documento pague, para você não ter aqueles momentos desagradáveis. Eu dou sempre a orientação. E curiosamente, em frente à tua igreja, tem uma placa de contramão. Não, não, a placa tinha que estar escrita ali, eu acho. Não, entre aqui, é contramão, não pode ir. E eu vejo ali, muita gente... Direto, subindo. Não é? Quando foi colocada a placa, eu falei para toda a igreja. Irmãos, agora, esta rua, daqui da igreja até ali, na Avenida Brasil, é contramão. Não suba, não suba. Para toda a igreja. E me parece que o povo da igreja não sobe, porque eu falei tanto. Eu não sei se o que é... Mas quando eu estou ali na secretaria, sempre gente subindo, sempre gente subindo. É isso aí. Falando de jovens, a igreja tem algum trabalho voltado para a questão de jovens e drogas? Vocês fazem algum trabalho para receber? Segura isso aí, eu estava esquecendo, não deixa. E eu disse que queria fazer um agradecimento de público à Câmara de Vereadores de Redenção, na época do Aldaí, do Aldaí Dentista, quando ele era vereador. Foi ele que indicou meu nome para a Câmara de Vereadores, para eu ser aceito como um cidadão de redenção. E parece-me que, por unanimidade, o nosso nome foi aceito. E eu me sinto orgulhoso de ser um cidadão de redenção. Eu já era, de fato. Mas de direito, não. Mas agora eu sou de direito. O meu nome foi indicado pelo Aldaí Dentista, eu agradeço ao Aldaí. E os demais vereadores que aprovaram o nosso nome. E eu sou um cidadão de redenção e eu sou muito feliz por isso. Vamos lá. Jovem e drogas. Especificamente, não, Thelma. Mas, escuta bem, antes de... Toda a igreja já faz o maior e melhor trabalho de prevenção, não só as drogas que são proibidas, mas as drogas também... Ilícitas. É. Mas as que são regularizadas, as que são lícitas, nós também fazemos. O álcool, que é uma droga que destrói tanto. Eu não sei porquê... Que me desculpem aqui a minha ignorância, talvez. Mas... O crack, a maconha... Isso talvez seja... Eu não tenho conhecimento de causa. Talvez eu seja o ignorante, não que eu vou dizer. Mas o álcool não é inferior, não faz menos mal do que isso. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o crack, que é uma preocupação, que é um mal terrível. Mas o maior número de alcoólatras... Tem muito mais alcoólatras do que a gente de crack. Não, e já é provado que o álcool leva a outras drogas. Sim, uma droga leva a outra. E aí eu vejo, às vezes, nós nos preocupando tanto... Vão, vai nas clínicas de recuperação. O maior número não é de pessoas usuárias dessas drogas ilícitas. O maior número é de pessoas de drogas ilícitas. Não tem clínica que caiba tanto ao alcoólatra. Pessoas que as famílias estão botando lá e outras drogas. A igreja faz o maior trabalho de prevenção disso. A igreja hoje, a nossa igreja em redenção, não tem um trabalho específico para os que já estão drogados, no sentido de recuperação. Mas a igreja faz um trabalho de prevenção, um trabalho espetacular. Quem dera que o governo visse, quem dera que as empresas vissem, todas as empresas vissem, e quando, às vezes, nós temos uma oportunidade de pedir um apoio, que a empresa dissesse assim, o trabalho que a igreja faz de prevenção é maravilhoso. Por que é? Porque nós ensinamos aos jovens a não começar, a não beber bebida alcoólica, a não fumar. Então, aquela coisa toda. A igreja faz um trabalho de prevenção maravilhoso. Sem se falar no trabalho que fazemos de recuperação também. Quantas pessoas nós temos na igreja que foram recuperadas através da pregação do evangelho, da vida de sociedade, da vida de comunidade, da vida de relacionamento, da vida de fé, da oração, da prática da palavra. A gente não foi bem sucedido em todos os aspectos. Muitos entraram, ficaram com o tempo e voltaram. E a gente perdeu alguns. Mas a maioria dos que a gente trouxe foi liberta. Nós temos inúmeras pessoas na igreja que eram alcoólatras, que eram drogados, que foram recuperados e estão felizes na igreja. E contribuem. Nosso abraço a todos. Vocês sabem que eu estou falando de você. A alegria que você tem de estar fazendo. Um dia desse eu falei assim, irmãos, tem essa pessoa aqui, eu cito o nome dessa pessoa. Quem conhecia essa pessoa antes? Meu Deus do céu. A igreja inteira levantou a mão assim. Eu falei, vocês sabem como era essa pessoa. O tipo de vida que ela levava. E aí, para minha surpresa, cinco ou seis levantaram a mão e disseram, nós éramos companheiros, nós estávamos no mesmo lugar que ele. E eu nem sabia que essas pessoas tinham sido recuperadas através das células, através de outros líderes. Esse eu sabia, mas esses outros cinco eu não sabia. pastor, nós éramos no mesmo lugar. Do que um sofria, o outro também sofria. E nós estamos todos aqui. Eu fiquei tão feliz. Então a igreja não tem hoje um trabalho específico com pessoas drogadas ou pessoas que estão precisando de recuperação de outras formas, mas só o trabalho permanente que a igreja tem, que também vale muito a pena. Olha só, eu tenho um quadro, não sei se você já assistiu meus programas, dos cartões que são meio polêmicos. Mas hoje eu estou muito boazinha. Obrigada. E aí eu vou fazer como eu fiz com o padre Bené. Obrigado. O padre Bené, eu falei, padre, o senhor não vai tirar cartão para ninguém. Eu vou colocar as personalidades aí e eu vou ouvir a sua, nós todos, né? Ouvir a sua opinião sobre essas pessoas. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Então vamos para o primeiro, quem é? A pastora Val. A pastora Val é uma figura, eu admiro a pastora Val. É uma mulher voltada muito ao social também. Além de pastora, além de pregadora, ela é querida demais pelos jovens da igreja, pela sua igreja de um modo geral. E uma mulher também voltada, preocupada com o social. Eu, é uma pessoa que eu admiro, parabéns para a pastora Val. Próximo, quem é? Pastora Val, quem é o outro? Próximo. Não tem, que bom, melhor. Não tem. Ah, ilustre ali. Pastor Corifeu. Esse baixinho, interessante. Eu e o pastor Corifeu temos algo muito peculiar, muito comum. Nós chegamos na cidade no mesmo período. É mesmo? É, pastor Corifeu veio lá do Goiás para a redenção e eu vim de Conceição para cá. Chegamos no mesmo período. Quando eu cheguei, ele havia, parece que uns três meses que ele havia chegado. E tem uma história linda também. Pastor Corifeu começou a pastorear uma igreja aqui em redenção. Eu acredito que não tinha mais de dez pessoas, quinze pessoas por aí. Era esse grupo de pessoas. A igreja dele tem muitos membros, né? Hoje é uma igreja grande, é uma igreja relevante. Deus deu a unção, uma unção de crescimento, uma unção na vida do pastor Corifeu. E a igreja Batista Shaddai é hoje uma igreja muito relevante na sociedade. Uma igreja grande, uma igreja de expressão abençoada. Pastor Corifeu é um colega que eu tenho muita admiração. Próximo, quem é o próximo? Vamos lá. Padre Bené. Padre Bené, uma figura. Não é muito comum padre e pastor serem tão amigos, né? Porque o pastor prega contra o padre, o padre prega contra... Não, pastor não prega contra padre e padre não prega contra pastor. Pastor prega o evangelho na forma evangélica, na forma, normalmente, uma forma de origem protestante, que contraria algumas coisas que existem no catolicismo. E o padre prega o evangelho de acordo à realidade que ele vive dentro do catolicismo. Mas ambos querem o bem das pessoas, pregam para que as pessoas se aproximem de Deus. E o padre Bené, quando eu cheguei aqui, ele já estava. A gente se encontra muito em formatura, em velório. Em velório, sim. Velório é lugar... O Salomão disse que é melhor estar no velório do que estar no banquete. É mesmo? É. Foi Salomão que disse, está escrito. Melhor estar onde há luto do que estar num banquete. Por quê? Porque quando você está no velório, você vê o fim de todos ali. Há um momento de reflexão. O cara está ali, meu Deus, ele está no caixão, mas... E eu? Dá uma refletida na vida, hein? E banquete não, a gente exagera, a gente... Esquece de tudo. É euforia. Então o Salomão disse, é melhor estar onde há luto. Bené, uma figura, um homem que, sem sombra de dúvida, é propagador do bem. Gente fina, gente boa. Parabéns, Padre Bené. E é muito verdadeiro isso que você disse sobre padre não falar de pastor e vice-versa. Porque você vai assistir uma missa, você não vê isso. Você vai num culto, você não vê pastor falando de padre. Eu acho que as pessoas que criam... Pelo menos isso não deverá, não deveria acontecer e nem deverá acontecer. Pastor, prega o evangelho, pastor. As pessoas precisam, é do evangelho. Padre, prega o evangelho. As pessoas precisam do evangelho. E pronto. E assim vai. Próximo, quem é? Vamos lá. Ei, cabeça branca. Completou 80 anos. Agora, eu fui para a festa de 80 anos desse cidadão, e eu fiz uma declaração de amor para ele, porque ele me deixou emocionado. Pós-idônio, 80 anos, e quando eu vi aquele número de discípulos que foram formados, que foram orientados pelo Pós-idônio, aquele número de pastores e igrejas, tudo sob sua liderança, seus filhos, e eu disse, pastor, vem cá, me dá um abraço e ponha a tua mão na minha cabeça. E ele achou que eu estava brincando. E aí, eu dei um abraço e falei, não, mas ponha a tua mão na minha cabeça. Me abençoe. Me abençoe, porque não é todo mundo que tem esse privilégio, não. Eu estou falando de pastores. Eu conheço muitos pastores que os filhos se perderam. Que o pai não teve tempo de pastorear os filhos. Que o pai se dedicou à igreja, mas não se dedicou aos filhos. E os filhos estão perdidos. Muita gente conhece filhos de pastor por aí com misericórdia. Drogados, estão perdidos, estão em clínicas de recuperação, filhos de pastores. E eu estava falando com o Posse Dônio, e os filhos deles ali entrando tudo assim, filhos, nora, genros, netos. Falei, cara, ponha a mão na minha cabeça, me abençoe, porque você está um exemplo na minha frente. Eu quero ser assim, quero chegar aos 80 anos, vendo meus filhos todos comigo assim, na igreja, pastoreando. Fiquei feliz. Foi em dois que eu pedi para fazer isso. Um foi o Posse Dônio, mas antes dele, foi o pastor Márcio Valadão, da igreja Batista da Lagoinha. Enfrentei uma fila grande, grande, até chegar nele. E ele achava que eu ia tirar foto com ele, porque ele estava fazendo uma festa lá de 50 anos, cinquentenária da igreja Batista da Lagoinha. Estava tirando muita foto para colocar no ginásio, lá onde ia ter a festa. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei, pastor, não vim tirar foto com o senhor. Eu vim para você me abençoar. Você coloca a mão na minha cabeça, pastor, e me abençoar. Porque você é um exemplo de homem e de líder no Brasil e no mundo. Pastor Márcio Valadão. Ele falou, meu filho, eu sou como você, filho. Eu falei, é como eu, eu sei que é. mas tem uma unção especial de Deus na sua vida. E vamos, 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 transfira para mim. Me abençoe, não converse não. E ele falou assim, como você acredita, assim será. Colocou a mão na minha cabeça, rapaz. Nossa, tremeu até o pé. Fui abençoado, porque é homem de Deus. Então, eu tenho, eu creio, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que tem referência. Então, me abençoa. E o possidone, fui lá para ele me dar esse abraço. Isso é uma grande missão, né? A pessoa ter, isso aí de abençoar, gente. Não pode ser qualquer. Não pode ser qualquer pessoa que eu vou botar, para pedir, para colocar a mão na minha cabeça, não. Rapidinho, eu peço licença aqui, eu vou contar uma passagem comigo. Eu fui, e pedi para um pastor, não é daqui, de outra cidade aí, que eu morava fora, para me abençoar. Quando eu baixei, ele pegou a minha cabeça, e me falou assim, sai! Eu falei, oxe! Eu quero que o senhor ponha. eu quero... E aí, eu falei, pô, dá licença. Não é que eu sou, eu não sou, é questão de endemoniada, é questão de pedir a bênção, né? Você está precisando ali, você está num momento fragilizado da tua vida, e precisando ouvir palavras de conforto, que te traga, né, uma outra visão daquele problema que você está atravessando, o cidadão tem a infelicidade de falar, fazer uma atitude dessa, quase apanhou de mim. Mas, enfim, vamos continuar. Próximo, e o último, quem é? pastor Eliseu. Ah, mas vocês hoje também, vocês foram um café com água com açúcar comigo, né? Só colocou gente boa demais, aleluia que não colocou pessoas que tivessem dúvidas para falar sobre elas, né? Eu estou falando que hoje eu estou bonzinha. Obrigado, esse é o meu amigo, meu colega Eliseu, esse é um ilustre, esse é um exemplo de gente, um homem manso, um cara, eu vou contar, nesse momento, um homem manso, um dia, eu estava aqui na avenida Santo Antônio, e... Aquela da prefeitura, sim? isso, que liga a Santa Teresa com a Tom, para o seu filho. E tinha uma caminhonete parada na frente, e eu parei atrás, e achei que a caminhonete estava parada, porque tinha a placa pare, mas não era, a caminhonete estava parada por outro motivo. Aí ela não saía. E não saía, eu falei, mas eu que sou agoniado, mas não é possível. Aí eu tinha um Siena, seis marchas, e eu saí, coincidentemente, quando eu fui dobrando, a caminhonete saiu, pá, bateu na porta do carro. Eu falei, mas não é possível, vou pegar essa pessoa agora, mas o que é isso? Mas está saindo, aí eu abri a porta do carro, nervoso. Com tudo. Quando eu abri, que o Rudiê, o cara abriu a outra porta, era o pastor Eliseu. Aí? Ele saiu com aquela calmaria toda, sorrindo mais. E agora, como é que fica nervoso? Além de ser o meu colega, o pastor Eliseu, ele calma, eu abri, só a mulher dele que não ficou sorrindo, ficou nervosa lá no carro, tremendo que as mulheres às vezes são mais... Esse cara é um fenômeno, gente fina demais, o pastor Eliseu, colega, um grande ministério, é um pastor muito abençoado, recebeu uma missão forte, quem era pastor da igreja, era pastor Valteí, e foi embora para Goiás, e o pastor Eliseu assumiu o pastorado da igreja do Ministério de Anápolis, eu fiquei, meu Deus, é uma responsabilidade grande, é cuidando de panificadora, é um empresário, mas tem sido uma surpresa agradável o ministério desses pastores, o pastor Eliseu e a sua esposa, estão fazendo um trabalho excelente, grandes homens na cidade de Redenção, parabéns para eles. Olha, nós chegamos no final do programa, e para mim foi uma satisfação tê-lo aqui comigo. Eu queria te fazer um pedido, aliás, dois, um é vir mais vezes ao meu programa, porque eu estou terminando o programa com o sentimento de que falta muita coisa que a gente tem que conversar ainda, não interpreto como entrevista aqui com meus convidados, até porque eu não sou jornalista e eu gosto de deixar isso bem claro para as pessoas, são bate-papo, coisa de muita tranquilidade. É verdade, eu me senti muito à vontade. Muito obrigada. Então, o primeiro pedido é esse, que volte novamente, aceite o meu próximo convite. e o segundo levar um recado para a pastora vir também aqui comigo, bater um papo comigo, porque as poucas vezes que eu tive contato com ela, ela me passou muita tranquilidade e sabedoria. Certo, vou interceder. Então, eu te agradeço. E agora, está aí, meu microfone e câmeras para você dar seu recado final, o recado aí de final de ano, porque este é o último programa meu, do ano. Então, muito bem. Fique à vontade. Eu deixo o meu agradecimento pelo convite, de estar aqui. Muito obrigado. E, louvado seja Deus, pela oportunidade de falar para a nossa cidade de redenção. Como eu já disse, redenção é uma cidade que eu amo. Eu gosto daqui. Deus me abençoou muito nessa cidade. As pessoas de redenção me abençoaram muito. E eu tenho um compromisso com essa cidade, de abençoar essa cidade. Então, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo a nossa cidade de redenção. E desejo do nosso coração que você não tenha frustração nenhuma daqui até o dia 1º. É tão ruim a gente se preparar para a festa de Natal, para a festa de Ano Novo, e acontecer um transtorno terrível. Não é legal. No ano passado, foi tão difícil para nós, para todos nós. Todo mundo, naquele alfurídeo final de ano, e aconteceu um transtorno, que foi a morte do nosso amigo, Wanderlei Coimbra. desejo do nosso coração que este ano você não tenha transtorno nem na sua família, nem de familiares, nem de amigos, de nenhuma coisa que seja um ano festivo, que seja um final de ano abençoado, e que Deus seja o primeiro na sua vida. que você não se dedique apenas às farras, às cumilanças, mas que você reflita em algo que você não deve levar com você para o próximo ano, e que você reflita em algo que você não pode deixar de levar, e de preferência em dobro, para o próximo ano. que o Deus Pai Todo-Poderoso abençoe sua vida, sua família, você que vai viajar, que vá guardado e protegido pelo Deus Todo-Poderoso, você que vai ficar, não esqueça de louvar a Deus, não esqueça de dizer Deus mais um ano de vida, de conquistas, de vitórias. Todas as igrejas vão estar dia 31 abertas, fazendo aquele culto da virada, todas as igrejas, Vá em uma, não se dedique tanto à farra, não, em nome de Jesus, vá agradecer ao Senhor, evite maiores problemas, Deus te abençoe, rapaz, moça, família, que a bênção de Deus seja sobre a nossa cidade, para a glória de Deus. Amém, amém. Gente, esse é o meu último programa de 2016. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, por me capacitar, por me dar coragem, me dar, é, muita tranquilidade para conduzir este programa. aqui já estiveram comigo políticos, né, pessoas comuns, pessoas muito conhecidas, médicos, padres, pastores, e eu quero muito mais, eu quero, em 2017, entrevistar, pessoas do nosso dia a dia, muita gente que falta ainda para eu trazer. Se Deus quiser, eu trarei muitas pessoas. Então, eu, eu agradeço a Deus, por eu não ter uma formação jornalística, e aceitar este desafio, e estar aqui com vocês. agradeço a minha família também, pelo apoio, por acreditar em mim, e puxar minha orelha de vez em quando. Minhas filhas, principalmente, falam, mãe, senhora, não deveria ter falado daquela forma. Minhas filhas são as minhas maiores críticas, e eu agradeço por isso. Porque pessoas, arrojadas, vamos dizer assim, como eu, precisa de alguém, puxando para trás um pouquinho. porque eu acabo sendo destemida, e por ser assim, às vezes a gente fala alguma, comete alguma imprudência. Então, muito obrigada a minha família. Eu agradeço ao Grupo SBT, por ter me acolhido, por ter me aceitado, principalmente na pessoa de Yavé, e Jason Alves, porque, como todo mundo sabe, eu pertencia a um grupo político opositor, né, à emissora. E essas pessoas acreditaram em mim, e me receberam. Hoje, eu posso lhes dizer, que eu estou em casa. Meu muito obrigado a todos, todos os profissionais do SBT. além do Jason e do Yavé, eu não vou citar nomes, para eu não cometer injustiça, com nenhum de vocês. Então, meu muito obrigado. Cada dia que passa, eu aprendo mais com vocês. A humildade, do profissionalismo de vocês. E eu quero aprender muito mais. Depois, eu quero aqui agradecer a minha equipe. As pessoas que estiveram comigo, desde o início do meu projeto, aqui do programa da Telma. O Eduardo, que na edição, e na produção. Tem foto aí do Eduardo? Aí o Eduardo. O Eduardo é meu editor e produtor. Muito obrigado. Dudu, a gente briga, mas a gente se ama. Muito obrigado por você ter ficado comigo. E a gente vai trabalhar aí, muito tempo em 2017. Tiago Fontela. Eu digo que o Tiago é meu diretor, né? Também, cinegrafista, e ele é exigente pra caramba, profissional assim, de mão cheia. É meu diretor. Ele fala assim, não ficou bom. E não tenta contrariar ele, não. Telma, mas o Tiago é bonito desse tanto mesmo? Ele é lindo. É? É. Rapaz, o Tiago não é bonito desse jeito. Só precisa ver ele sem camisa. Pensa. Me atentado violento ao pudor, não? Pensa, não é nada. Eu falo pra ele ficar longe, né? Tá bom. Pensa num trem lindo, sem camisa. Maravilha. Então, este é o Tiago Fontela, meu diretor e cinegrafista. Quero agradecer também, Filhote, o meu DJ. Esse aí é o DJ, o que coloca as musiquinhas. Inclusive, eu vou pedir uma agora pra ele aí. Coloca aí pra gente ver. E ele também é muito eficiente atrás aqui, serve a gente com alegria, hein? Pois é. Pensa num cara. Cadê? Põe aí, solta o som. Essa é a música que eu tô me abertando. Quero agradecer. Daqui uns dias eu vou fazer igual o Jô. Uou! Aí tem que baixar o som. Eu pareço pra... Ah, Jô, diz que eu sou a Jô de redenção. É, tem a ver. E quando eu falo, beijo da gorda, aí eu... Aí eu não tô confiando. E eu quero agradecer também a Aline, do Master. Beijo pra Aline. Cadê a foto da Aline? Tem a foto da Aline aí? Não tem? Não pegou a foto. Mas a Aline é lindona. Tem o olho verde, os olhos verdes. Muito obrigada, Aline. Você tá aí comigo também. E a você, telespectador, que acredita em mim e tenha a paciência de sintonizar aí e me assistir. Muito obrigada, viu? Eu espero que vou contar com a sua companhia em 2017. Meus parceiros, são tantos parceiros. beleza rara, plus size, que me veste exclusivamente. Estará comigo em 2017 também. Esnobe, cabeleireiro, da pessoa da Carmen, toda a equipe lá, que cuida do meu cabelo, cuida de mim. Transpress, meu parceirão aí, Transpress. Superlojas Nosso Lar e Shopping Roma. Obrigado por acreditarem em nós, aqui na nossa equipe, e estarem conosco. Espero mais parceiros também em 2017. Gente, eu paro por aqui. Ah, antes que eu me esqueça, nós temos um canal. Vai lá no YouTube. Se você quer que um parente teu não viu a entrevista aqui com o pastor Domício, vá, amanhã já estará disponível. Programa da Telma, só assim, já aparecem todas as entrevistas lá. Devagar a gente está colocando todas as entrevistas. Então, me siga, vá lá, se inscreva, e clica no sininho lá, para você receber as notificações das minhas entrevistas, tá bom? No Facebook também, eu peço lá, quem que você quer que esteja aqui na minha poltrona em 2017. Coloca o nome lá. Por aqui, vou parando aqui, estou morrendo de fome e estarei de volta em ano que vem, em 2017. Tchau, Redesão.